E se tua esposa tem o sonho de reformar a casa, eu garanto que deve ser pela cozinha. Então eu vou fazer vários vídeos mostrando de partes por partes aqui como que você faz pra deixar sua casa organizada, vai ser muito mais fácil de limpar e eu tenho certeza que ela vai gostar. E se você conseguir fazer, você vai economizar muito dinheiro. Primeiramente, estamos fazendo a base, que é fora a fora. O que que isso vai ajudar na hora de limpar, gente? Não vai ter aquela sujeira debaixo da pia mais. Você não vai mais estragar todo o móvel na hora de passar pano, na hora de varrer. E pra agilizar o serviço não precisa cortar nada, pode assentar direto. Usamos argamassa AC3. E à medida que o pessoal tem muita dúvida, se a tua pia ficar com 60cm acabado ou 50cm, você tem que fazer independente 10cm recuado. E pra fazer a paredinha que vamos instalar o forno, eu usei também argamassa que cola melhor e fiada por fiada fui instalando o ferro. Mas se você quiser, pode cortar a parede e embute o bloco dentro da parede também. E a altura que ficou a paredinha é mais ou menos um 82cm que depois a pia vai apoiar em cima. Como o concreto vai ficar com 4,5cm e eu quero deixar essa bancada acabada com 90cm, eu descontei 2cm do piso que vai em cima. Fiz a marcação, cortei. Em vários lugares ali o concreto vai entrar e vai embutir dentro da parede junto com o ferro. Usei esse pedaço de viga travando num canto e no outro com parafuso. Parafuso é melhor porque você consegue soltar com facilidade depois. Fiz essa forma que vai ser o concreto em cima usando os pisos antigos que tinha aqui, mas você pode usar retalho também. E como a pia vai ficar mais ou menos com 4,5cm, eu cortei vários pedaços de pisos, tudo com 4cm a 4,5cm. E usei cola instantânea, aquela cola que seca rápido. Lembrando que você tem que estar com a cuba na obra para você medir ali. E se você tiver o espaço do coquetop certinho, vai ser melhor também, porque vai passar as ferragens e depois dá trabalho para cortar. E depois eu vim vedando tudo com o PU. E se você está gostando de toda a explicação, deixa uma nota para o nosso trabalho. E quanto que gasta para fazer uma pia ou uma bancada de concreto? E quem está acompanhando viu que eu estou fazendo vários vídeos com várias explicações de como fazer uma pia como essa. E para fazer o reforço da pia, usamos 3 barras inteiras de 8mm de ferro. Cortamos elas no tamanho que ela entrava dentro de uma parede e na outra. E depois eu vim fazendo a malha, fazendo o fechamento ali em pedaços menores. No meu caso, por ser mais rápido, eu preferi soldar. Mas você pode vir apertando com o arame normalmente ali. E antes de concretar, eu fiz esse espaçador com 2cm, com um pedaço de cano. E assim o ferro vai ficar no meio, não vai estragar com o tempo. E à medida que usamos no concreto, usamos 1 balde de cimento, 2 de areia e 2 de pedra. Ah, eu sei que você está curioso para fazer toda essa parte aí de cimento, pedra, areia, tudo aí que foi gastar até nesse momento, deu mais ou menos uns 300 reais, fora mão de obra. E se você não tiver o dinheiro para fazer um revestimento, saiba que dá para você deixar desse jeito, fazer um cimento queimado, que aí você vai poder usar cubo e coquetop, que vai ficar bonito. Se tem um negócio que a mulherada gosta, é o tal de forno embutido, micro-ondas embutido. E muitas vezes o que muda é só o painel, só a estética da frente. Então vamos nós fazer aqui um forno embutido, gastando pouco. O forno que vamos usar, ele é a mesma medida do coquetop. Então a gente dividiu a altura para ele não ficar muito para baixo, não ficar muito para cima e ficar na mesma alinhamento, para ficar legal. Para segurar o bloco em cima, colocamos essas cantoneiras, mas ali você pode passar duas fiadas de ferro também, que dá certo. E para nivelar a parte de dentro, coloquei uns blocos de pé, coloquei um pedaço de piso e vim concretando por cima. Mas se um dia eu quiser comprar um forno um pouco maior, como é de alvenaria, fica fácil de você alterar ali, fazer um corte e alterar o tamanho. E para você que quer economizar, isso é uma ótima opção. Porque um forno de embutido desse mesmo tamanho, você pode pagar mais de mil reais e esse foi pago trezentos e pouco. E a saída do gás do coquetop, ele ficou para o outro cômodo, para fora. E não esqueça de deixar a saída da tomada embaixo. E se eu te ajudei, não esquece de seguir, deixe um comentário e uma nota para o nosso trabalho, que vai ter continuação aí, revestindo toda essa pia. E essa é a forma mais fácil de você instalar uma prateleira, uma pia, uma bancada. Estou fazendo vários vídeos de como fazer uma bancada na sua casa, aquela bancada planejada. Nesse caso é a prateleira de baixo da pia, para ser mais rápida e mais leve. Eu comprei essas barras de 30mm, fiz o corte com serra-copo, colei com massa plástica que seca rápido. E para não ficar um acabamento feio na esquina, fiz um 45 grau ali com uma peça de 3cm. E para colar e dar um acabamento, usamos massa plástica. Esse trabalho sem essas fitas, você não consegue fazer, tá? Porque é ela que vai segurar ali no ângulo que você quer deixar. São fitas automotivas, tem outros modelos que dá para usar também, mas essa daí é melhor. Olhando assim, parece ser frágil, mas se você deixar os espaçamentos ali perto, fica muito resistente o piso. E depois que você faz essa virada para frente, você deixa mais resistente ainda. Como as portas é de correr, eu não quis fazer divisórios, senão ia acabar atrapalhando na hora de pegar os juros. Lembrando que essa prateleira tem que ser recuada menor do que a pia, senão depois na hora de colocar a porta de correr vai bater nela. E depois de toda a estrutura da pia pronta, eu já achei que eu ia começar a sentar os pisos nela. O cliente resolve aumentar a bancada e fazer em formato de U, porque ali ia uma geladeira e resolveu colocar na outra parede. E para agilizar o trabalho, eu fiz os cortes para colocar a prateleira, da mesma forma que eu fiz na lateral. Chumbei os tubos de 30mm, que depois vai vir a prateleira de piso. E na lateral, para agilizar o trabalho, para eu não precisar fazer aquela parede grossa, eu reaproveitei a pia antiga. Ia ser jogada do fora, preferi cortar ela e instalar ela chumbada de pé. Porque assim, além de dar um apoio para a nossa bancada, ela também vai servir para fazer o fechamento de piso. E se você for chumbar os tubos que vai à prateleira, tem duas formas que você pode fazer. Ou chumbar com argamassa ou massa e esperar secar travando na altura, ou você pode fazer com massa plástica, que ela vai secar em minutos ali e você já vai conseguir soltar o peso em cima. E para dar continuidade e fazer a emenda na nossa bancada, eu fiz alguns furos, tanto na parede como também na pia, que assim vai fazer uma malha em cima e vai travar. E aqui foi feito da mesma forma que foi feita a outra bancada. Coloquei um caibre embaixo ali, uma vigota, e vim com uns pedaços de piso para dar um apoio ali para segurar o concreto. Como acabou os ferros, peguei um portão velho que tinha, fiz uns cortes para reaproveitar todas essas barras de ferro de 8 milímetros. E depois de amarrar toda a ferragem, não esquece que tem que ter um espaço concreto embaixo e em cima. A ferragem tem que ficar no meio, então você tem que colocar um apoio embaixo. e depois de amarrar toda a ferro de ferro de ferro. e depois de amarrar toda a ferro de ferro de ferro. E depois de amarrar toda a ferro de ferro** A altura da base, geralmente o pessoal tem dúvida de qual altura devo seguir. Nesse caso eu fiz com 11 centímetros, mas você pode fazer até 15 centímetros. Tem pessoas que fazem maior, mas eu não gosto muito, mas na minha opinião. Uma dica importante, toda vez que você concretar alguma coisa, você tem que ir molhando ali, tá? Eu passei uns 3 dias molhando, eu vi que estava secando o concreto, eu molhava. Para a cura do concreto ser mais lenta e não esfarelar. Se você for fazer uma porta de porcelanato, na hora de assentar esse piso embaixo, você tem que deixar ele passando para fora, não para fora da pia, mas para fora da base. A base ficou mais ou menos com 45, se fosse uma ocasião normal que fosse colocar um armário de madeira, a gente deixaria com 45, 46, 47. Nesse caso a pia está com 60 centímetros e deixamos a base com 45, mais 5 para fora do piso. Por quê? Todo o trilho vai ser colado em cima dessa parte que está saindo para fora, que é onde vai correr a nossa porta de porcelanato, que isso vai ficar para o outro vídeo. Se você gostou do conteúdo, se inscreve e deixa um comentário, que tem muitas, muitas dicas legais que eu posso passar para vocês e outros projetos novos que a gente vai trazer aqui para vocês. Tamo junto! Tchau! Tchau!